A 93ª edição da Expofeira de Pelotas atraiu os mais variados públicos. Mostras da gastronomia regional, produtos da agricultura familiar, leilões de bovinos, exposição de máquinas, shows e atividades culturais fizeram parte da programação. E a nossa equipe foi até lá conferir os principais destaques desse ano. Os estandes tomaram conta da Associação Rural de Pelotas. E se engana quem pensa que as atividades aqui são voltadas apenas para o público rural. Teve também muita gente da cidade visitando e tendo contato pela primeira vez com esse tipo de evento. Então realmente a gente vê que o público urbano, ele vem para conhecer, para ver. Fazemos um esforço grande para que seja gratuita a entrada durante toda a semana, de segunda a sexta. Temos também festival de food truck, temos várias estruturas que foram feitas para que as pessoas também da cidade possam vir e conhecer a realidade do campo. Entre leilões e lançamentos, 70 mil pessoas ainda devem passar por aqui. E a expectativa é que todo esse evento movimente 30 milhões de reais. Incluído na programação estava o Agroideias, um espaço para falar sobre o futuro da agropecuária regional. O pesquisador da Embrapa, Adalberto Miura, aponta para o lúpulo, uma planta que fornece um extrato utilizado como um dos principais componentes da cerveja. E a venda parece promissora em relação à crescente aparição de cervejarias artesanais no país. Em outro espaço da feira, o assunto eram os bovinos. Enquanto nas premiações de gado Jersey a Embrapa ganhava nas categorias de campeã leiteira e grande campeã, produtores e técnicos se reuniram para falar sobre o leite, destacando as principais mudanças nos últimos anos da cadeia de laticínios no Rio Grande do Sul. Com a chegada da tecnologia em campo, os produtores precisam acompanhar o ritmo. E a gente vem buscando a profissionalização, buscando sempre melhorar a tecnologia, melhorar a produtividade, buscar formas da vaca, que é o nosso principal patrimônio, ter uma condição de conforto, ter uma condição de saúde, evitar essa vaca que ela passe problemas com sol quente, com barro, uma série de problemas, e uma alimentação adequada, com que ela consiga expressar todo o potencial natural dela. E assim a gente consiga ter uma viabilidade na atividade que hoje está cada vez mais competitiva. Arquibancada cheia, os leilões da raça Angus atraíram possíveis compradores e curiosos. E para quem não entende muito sobre raças bovinas, um cartaz no meio da feira explicava tudo. E se andando de cima para baixo pelos estandes, batesse aquela fome, o pavilhão da agricultura familiar estava logo ali. Sob a coordenação da Emater, diversos alimentos foram comercializados com o objetivo de valorizar as marcas e produtos dos pequenos agricultores. Como esses morangos deliciosos que você está vendo aí na tela. Aliás, falando em morango, hora do lançamento da terceira festa municipal do morango e da sexta quinzena do pêssego. Os eventos oficiais serão em novembro e dezembro. Mas esse momento serviu para marcar o fim do reinado da antiga corte das festas. Que passou o papel adiante para a nova realeza que vai assumir esse ano. Na cerimônia, a prefeita Paula Mascarenhas e outros representantes do governo estiveram presentes para apoiar os produtores. Um ponto importante citado por eles é a inclusão do pêssego em calda na merenda escolar do estado. Esse é um ponto positivo para as escolas, as creches, as crianças aprendermos a comer o pêssego em calda e o produtor vai ter a fatia dele garantida na sua venda. E o lançamento da trigésima abertura oficial da colheita do arroz também foi destaque na programação da Expofeira. O evento que acontecerá na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa entre os dias 12 e 14 de fevereiro de 2020 tem o objetivo de mostrar os avanços no campo orizícola. Essas boas práticas passam por manejo de solo, manejo de drenagem, por manejo de adubação, por manejo de fertilidade como um todo, manejo de pragas e também pela questão da genética. Nós vamos estar mais uma vez reforçando a participação das variedades materiais que temos já lançadas e materiais que serão lançados nos próximos anos. E se depois de ver todas essas atrações da Expofeira você ficou triste por não ter ido, não fica assim não. Ano que vem tem mais.